Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Grupo Espírita Irmãos em Cristo iniciando mais uma das nossas palestras virtuais. Hoje, com a presença do nosso amigo Ricardo Dib, pela primeira vez entre nós, seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Boa noite a todos. Ok, meu amigo, então vamos fazer a nossa prece e aí você fica com a palavra. Ok? Ok. Amigo e mestre Jesus, reunidos mais uma vez em teu nome, buscamos o teu amparo e pedimos que nos auxilie nesta jornada de conhecimento, permitindo que os nossos amigos e protetores espirituais mais uma vez estejam conosco para nos inspirarem e nos conduzir nessas reflexões. Em teu nome, mestre, iniciamos o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Pois bem, minha amiga, é com você, então. É uma boa noite a todos, né? Boa noite a todos aí do Jake. É isso? Grupo Espírita Irmãos em Cristo. Interessante é que quando o Limeiro entrou em contato comigo, eu procurei saber do Jake e aí procurei no Google e achei um Jake, achei um centro homônimo, só que não era aqui em Salvador, lá em São Paulo. Eu falei, nossa, será que é um centro de São Paulo? Será que? Mas não, é apenas um homônimo mesmo, né? É um nome usado, né? Porque é justamente porque a essência desse nome está presente realmente nos princípios da doutrina. Ok? Agora eu achei uma coisa bem interessante o tema de hoje ser uma pergunta, né? É uma indagação, é reencarnação, castigo ou oportunidade? Pois é, né? Isso aí não é uma pergunta que se responde fácil, né? Não é não é igual como se diz uma receita de bolo, né? Onde se diz que isso é assim, isso é assado, né? Então, assim, a gente tem que ver os caminhos que o livre-arbítrio de cada um leva, né? Leva, leva a adentrar, né? Pra começar, né? Só pra começar, esse tema ele é bem abordado no no livro dois, né? Do capítulo 4 do livro dos Espíritos, né? O livro segundo, que fala justamente sobre a pluralidade das existências, né? E simplesmente a resposta que os Espíritos nos dão no qual o objetivo da reencarnação, né? É justamente crescimento, né? Eles colocam lá, expiação, aprimoramento, crescimento, né? É basicamente essa resposta que eu tenho de memória aqui, né? Então, tudo que vai se discorrendo nesse capítulo tem a ver com justamente o aprimoramento espiritual, que é que se dá através da reencarnação, através da experiência, né? em diversas migrações da alma em corpos, né? Em corpos de carne e não só assim, não o fato de estar em corpo material, mas as diversas situações em que a gente vive, né? De situações, assim, diferentes, né? As posições sociais diferentes, condições físicas diferentes, sabe? Sexos diferentes, né? Tanto quanto homem, quanto como mulher, né? Culturas das mais diversas a gente passa, né? E isso nos dá uma bagagem, assim, espetacular, vamos dizer assim, que nós não lembramos no momento em que estamos encarnados, pelo menos não lembramos conscientemente, né? Isso fica aqui no inconsciente, então, é uma lembrança mais intuitiva, vamos dizer assim. Então, nesse aspecto, então, está mais para oportunidade. Quer dizer, na verdade, é uma lei da vida, a reencarnação é uma lei universal, é uma lei tão natural quanto a lei que rege o movimento dos corpos celestes, dos planetas, do tempo, é uma lei natural, isso faz parte do existir do Espírito, faz parte, é um momento normal de se viver do Espírito, da caminhada do Espírito, o Espírito passa por uma caminhada muito grande, passa por várias experiências, e dessas experiências, né? A encarnação, né? Em corpo físico, é uma das experiências mais importantes no sentido do aprimoramento, né? Com certeza, tantas outras passamos, tantos outros aprendizados temos, né? Enquanto Espírito, no plano espiritual mesmo, né? Mas é na encarnação, é que nós somos realmente provados, né? E aí, quando é que, qual, se pergunta assim, qual o limite, né? Da encarnação, o limite é aquele da necessidade, né? Não existe um limite, um vai ter mil, outro tem duas mil, um número de encarnações, a gente se perde na eternidade, ninguém sabe o número de encarnações de ninguém, né? Mas ela passa a ser desnecessária a partir do momento em que nós não temos mais nada o que provar no sentido, né? De provações do mundo material, né? Quando a gente se, usando a palavra bem dos Espíritos, né? Quando a gente se depura, né? Não é que a gente fica um Espírito puro, não. A gente se depura e, por não ter mais a necessidade da reencarnação, mas a nossa caminhada evolutiva continua em outro patamar, né? Então, isso, as reencarnações, são a etapa, né? Que dura o tempo que for necessário, né? É muito difícil falar em tempo, porque o tempo no plano espiritual não dá pra mensurar. A gente mensura o nosso tempo aqui, um ano, dois anos. No plano espiritual, as referências de tempo são totalmente diferentes, os Espíritos nos esclarecem, né? Então, a referência, a percepção de tempo é muito diferente, né? Às vezes até diz assim, que um ano aqui é um segundo no plano espiritual. Vai lá que seja, né? E uma das coisas também que se toca muito nesse capítulo é a justiça, né? Quando se fala, é engraçado que quando eu estava começando no Espiritismo, eu sempre ia procurar ver palestrantes conhecidos, né? Normal, né? E um dos palestrantes que eu via de vez em quando era José Medrado, né? Que ele fazia, que ele estava, na época ele estava começando o, o, o projeto do, ali em Pitoaçu, da cidade de Davos, ele estava começando, estava construindo, né? Hoje, essa maravilha. E ele falou numa palestra, gente, eu só acredito em Deus porque eu acredito em reencarnação. Porque sem reencarnação não haveria justiça, não haveria equanimidade. E é isso mesmo, né? Você vê que no livro dos Espíritos fala da justiça que dá oportunidade igualitária a todos de recomeçar, de reparar os erros e de reaprender o que não foi aprendido e de continuar os aprendizados. Então, é uma questão de justiça também. Senão, o mundo seria um caos total. Ou não há Deus, não há, o mundo é obra do acaso, ou se há um Deus, é um Deus parcial que permite que a uns prosperem e a outros sofram. então, só o que coaciona isso, a justiça de Deus, é a reencarnação. Eu, pelo menos, não consigo enxergar outra coisa. Se alguém por acaso enxergar, quiser botar nos comentários, aí coloque, porque, de ponto de vista espiritual, não consigo enxergar. E aí, o Kardec também questiona se encarnamos em diferentes mundos. Sim, sim. Aqui, nossa encarnação aqui na Terra, não são nossas primeiras encarnações, não. Já tivemos, segundo a informação dos Espíritos, já tivemos outras em outros mundos e teremos outras em outros, né? Então, assim, a gente encarna em um mundo a depender da necessidade. Por que estamos no planeta Terra hoje? Porque é necessário, o nosso momento corresponde a estar em um planeta como o planeta Terra, né? Tem vários outros planetas ao infinito por aí que têm a mesma condição do planeta Terra. Então, os Espíritos que estão nesses planetas são Espíritos do mesmo grau evolutivo que nós, né? Então, vamos dizer assim, não tem necessidade, por exemplo, eu não encarnar na Terra e encarnar em outro planeta que tenha um momento evolutivo igual. Isso aí não, né? É uma coisa que os Espíritos esclarecem também. Mas a gente muda o nosso globo, a transmigração, né, das almas acontecem a depender das nossas necessidades. É verdade? Então, então, assim, a reencarnação é uma lei universal, é uma ferramenta e acaba, sim, por se tornar uma oportunidade, né? Castigo ou oportunidade? Oportunidade. Quantas vezes nós erramos e erramos feio e vem um remorso e nós nos arrependemos e temos a chance, uma outra oportunidade de encarnar de novo para nos ajustar perante aquele erro, perante a nossa consciência. Isso, óbvio que é uma oportunidade, uma oportunidade que está dentro das leis divinas, dentro da lei de Deus, né? Então, então, veja que a gente não alcança o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que interessante, quer dizer, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que a gente não evolui se não tivermos as necessárias experiências no campo da encarnação, né? da reencarnação, no caso, né? Veja que nesse capítulo, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, você percebe claramente, claramente, que a crença da reencarnação era uma coisa normal entre os judeus, só que eles chamavam ressurreição. Você vê que Kardec disserta sobre isso, mas Kardec não disserta só dando opinião, ele demonstra, ele bota alguns textos, ele bota um trecho de Isaías, por exemplo, e que ele fala aquele vosso povo que se tenha feito morrer viverão de novo. Isso é um trecho do profeta Isaías, quer dizer, o povo morreu, viverá de novo. Veja bem, ele não está dizendo continuará vivo em outro plano, viverá de novo, ou seja, voltará a vida no mundo. Jó também, escreve Job, mas se pronuncia Jó, ele fala também, tem um trecho de Jó, que é um trecho famoso, ele bota, inclusive, com várias traduções, terminando os dias da minha vida terrestre, esperarei porque a ela voltarei de novo. Olha só, terminando os dias da minha vida terrestre, esperarei porque a ela voltarei de novo. e esses textos sempre estevem na tradição judaica dos hebreus, dos judeus, sempre estevem, então eles sempre acreditaram em reencarnação, só que não sabiam explicar como, eles não tinham um sistema para explicar, como nós temos um sistema, a doutrina espírita, eles não tinham um sistema, não tinham um sistema filosófico que explicasse, não tinham uma explicação científica, era uma crença que eles tinham, mas que eles falavam de forma aparentemente aleatória, mas havia a crença, e isso fica bem claro quando Jesus pergunta, quem dizem que sois, olha que interessante, aí fala, uns dizem que sois João Batista, você vê, aí já são pessoas que tem um certo probleminha, porque João Batista e Jesus foram contemporâneos, se encontraram, inclusive, eram primos, segundo a carne, então como é que Jesus era João Batista, quer dizer, o mesmo espírito ocupou dois corpos, aí depois um morreu e o outro ficou, interessante, mas aí continua, quem dizem que sou, uns dizem que você é Jeremias, um antigo profeta, outros dizem que é Elias que voltou, só Pedro que diz, és o Messias, mas você vê a argumentação falando de profetas, do passado que já morreram e que ele seria esses profetas, como seria? Reencarnado, e Jesus fala, Elias voltou, só que vocês não o reconheceram, porque Elias na verdade é o João Batista, João Batista, que é interessante a história de Elias, Elias mandou decapitar muita gente e justamente João Batista morre decapitado, então é a lei de causa e efeito aí, mas realmente era uma das profecias que Elias voltaria antes do Messias, voltaria não, viria antes do Messias para primeiro preparar o caminho, restabelecer as coisas e a pessoa, então Elias veio, quem fez isso? João Batista, que era Elias reencarnado, então, não pode ter dúvida quanto a isso, o diálogo de Jesus com Nicodemus também é esclarecedor, quando Nicodemus, que é um fariseu que vai lá realmente para querer enrolar Jesus como tantos outros e aí que ele fala para Nicodemus, não podereis ver o reino do céu se não nascer de novo, porque o que nasce da, se não nasceres da água e do espírito, não podeis entrar no reino do céu, quer dizer, nascer da água, quer dizer, está servindo ao corpo físico, já que os antigos acreditavam que tudo procedia da água, um grande filósofo grego, Tales de Mileto, criou um sistema filosófico em torno dessa crença, que tudo provém da água e o espírito sopra onde quer então ele ainda fala para Nicodemus, aí Nicodemus pergunta como é que pode um homem voltar para a barriga da sua mãe e tal, ele diz, ó Nicodemus, sois doutor na lei e não sabei dessas coisas? Como é que eu vou falar para você coisas do céu se você não acredita nas coisas da, se você não sabe das coisas da terra? Quer dizer, olha o que Jesus falou assim, você é um doutor na lei e não sabe disso? Porque todo doutor na lei deveria saber disso da volta à vida da reencarnação, mesmo que não usasse esse nome, mas todo doutor na lei deveria saber e ele sabia, ele estava querendo realmente enrolar Jesus, pegar pela palavra como muitas vezes muitos fariseus faziam, mas isso aí fica claro, você deveria saber disso, porque algo é um conhecimento comum, então a reencarnação ela fazia parte da crença judaica, fazia parte do sistema cristão, dos princípios cristãos, foi apagada convenientemente num concílio que teve em Constantinopla, convenientemente retirada, só que esqueceram de tirar essa parte, que fala que João era Elias, ficou uma ponta solta, e todas as outras pontas soltas aqui que observamos, que Kardec observa para a gente. Então, na verdade, quando a gente pensa em reencarnação, já pensa como não só como uma coisa normal, mas como uma coisa que já se acredita há muito tempo, que tem gente que pensa que é uma crença nova, não, no Oriente sempre se acreditou todas as religiões, os sistemas filosóficos, sempre foram reencarnacionistas, alguns mentempsiquistas, mentempsicose, que acreditam que um ser humano venha reencarnar num corpo do animal, coisa que não tem sentido para o Espiritismo, porque a alma não retroage, não involui, então isso não é possível, mas a argumentação de quem acredita na mentempsicose é que seria um castigo para o Espírito reencarnar em um, em um corpo animal, nossa senhora, que castigo, hein? Mas é uma coisa que quando a gente vê os princípios espíritas de evolução espiritual não corresponde à realidade, então já é uma crença antiga e é uma crença que estava nos princípios cristãos, também dos hebreus, posteriormente dos judeus, no cristianismo e hoje o Espiritismo, o consolador prometido resgata o cristianismo primitivo, como Jesus deixou para a gente, como ele deixou com o seu apostolado e vem nos resgatar, trazer de novo as verdades que ficaram esquecidas e mostrar outras que não foram possíveis mostrar naquela época que não havia evolução o suficiente da mentalidade das pessoas para compreender, né, algumas coisas ele deixou em parábolas, inclusive, que hoje são esclarecidas, né, então assim, então a reencarnação é essa lei da vida, faz parte do nosso caminhar, né, é oportunidade, é quando nós sabemos aproveitar, quando a gente sabe aproveitar, tudo é oportunidade, qualquer coisa quando a gente sabe aproveitar, tudo é oportunidade de melhorar, e a reencarnação é uma mega oportunidade, agora é castigo, é castigo ou oportunidade? É castigo também, gente? Será? É também, infelizmente é, mas porque Deus colocou a reencarnação como castigo também? Não, nós que fazemos dela um castigo, fazer um comparativo aqui, é uma comparação simples, eu gosto de figuras simples, né, para a gente entender as coisas com simplicidade, o colégio, quando a gente vai para o colégio, a gente vai para a escola, a gente começa primeiro ano, segundo ano e tal, é um castigo ir para a escola? Não, a gente está indo para aprender, para adquirir conhecimento, para socializar, também, criar laços sociais, mas para muitos é um castigo, que tem gente que não gosta de ir para a escola, né, que não gosta de, de, estudar, então, para essas pessoas, a escola é uma verdadeira cruz, né, para muitos aí que estão aí, né, que vão por obrigação, e pior ainda quando perde um ano, porque tem que rever tudo de novo, o que não fez correto, repetir o ano, então, comparando isso com a reencarnação, a gente vê, quando nós somos arredios, né, as provas da vida, as tarefas que nos aparecem, os deveres que temos que cumprir, aí tudo acaba se tornando um castigo, realmente, né, porque a gente não tem a consciência da importância da gente cumprir determinados deveres, né, a nossa preguiça, a nossa inapetência, né, para aprender, para trabalhar, acaba se tornando um castigo, e quando a gente perde, vamos dizer assim, a reencarnação, quando a gente comete muitos erros, e aí, estancamos na nossa marcha espiritual, aí a próxima encarnação vai ser a encarnação de reparação, vai ser a mesma coisa que no colégio repetir o ano, que a gente vai voltar para reparar as coisas que a gente fez errada, que a gente vai ter que refazer o que fez de errado, e ainda por cima, colher os frutos dos erros que a gente comete, quer dizer, sofrer as consequências das coisas ruins que a gente fez, quer dizer, o mal que a gente praticou vai voltar como consequências ruins para a gente, então a gente tem que recomeçar a nossa tarefa ainda por cima com também essas questões, né, das coisas, do mal que a gente fez voltando para a gente, e aí acaba se tornando realmente um castigo, reencarnações tormentosas, né, reencarnações de muita dificuldade, pode ser dificuldade financeira, tem muito por aí, né, dificuldade em família, dificuldade de pessoas que realmente vivem em pé de guerra com a família, por quê? Porque não cultivou o amor lá atrás, né, angariou inimigos, promoveu muita discórdia, e aí agora é obrigado a encarnar no mesmo núcleo familiar com seus desafetos, pense aí, né, e problemas de saúde, problemas, deficiências físicas das mais variadas, né, em função realmente dos nossos destemperos, né, da gente não cuidar bem da nossa saúde, sobretudo a saúde espiritual, né, lesando o nosso perispírito, e essa lesão se reflete no corpo físico, se não na encarnação presente, na próxima encarnação, e aí acaba se tornando para a gente um castigo, aí em verdade não é um castigo, né, na verdade é uma oportunidade de reparação, porque passando por essa reparação, por essa expiação, podemos dizer assim, a gente volta para o caminho, né, hoje não tem, se você pensar, castigo seria as coisas irremissíveis, não é como na teologia tradicional, a gente ir para o inferno e ficar para a eternidade, aí é um castigo, não tem volta, né, ou você vai para o céu, né, na teologia tradicional, ou você vai para o inferno e é eterno, eu acho interessante, né, que Deus bom esse, né, imagine uma mãe, uma mãe muito boa, aí vai para o céu, o filho era uma peste, né, não valia nada, não valia um real, nem um centavo, vai para o inferno e vai ficar lá pela eternidade no fogo do inferno, a mãe que está lá no céu, está felicíssima no céu, entre os anjos, vendo o filho dela lá no inferno, se queimando por toda a eternidade, né, isso que seria castigo, né, isso que seria, mas não, gente, a reencarnação nos redime se nós soubermos aproveitar bem as oportunidades, até mesmo na expiação, no sofrimento atroz que a gente vem a passar, se nós soubermos passar bem por esse sofrimento, tipo, não se entregar à revolta, não se entregar ao desespero que leve a cometer mais erro, porque, mas, quando a gente entra em desespero, a gente tem um problema sério, quando a gente entra em desespero, a gente vai cometer mais erros e vai ampliar mais os problemas, bem mais, por isso que o desespero é tão perigoso, né, e a revolta, né, a revolta, acho que é a mesma coisa que, revolta é a mesma coisa que você jogar gasolina numa fogueira, né, o cara queria apagar uma fogueira com gasolina, alguém já tentou, ou com um galão de álcool, então, não, não, não corresponde, então, nesses casos, né, você vê que acaba por se tornar um problema, um castigo, então, oportunidade ou castigo, nós é que imprimimos o nosso processo reencarnatório, o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio de cada um, né, veja que recorrendo à literatura, né, a literatura, a boa literatura espírita, a médium Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, ela fez uma, ela psicografou uma trilogia trilogia muito boa mesmo, já faz um tempinho que eu li, mas ficou aqui na minha memória, né, que é justamente nas voragens do pecado, que é o primeiro, o cavaleiro de Númiers, que é o segundo, e o drama de Bretanha, Bretanha, é isso mesmo, e é uma trilogia, é uma história, né, vamos dizer assim, três grandes novelas, formato de novela, como se fazia literatura clássica, né, e aí vai contar a história de um grupo, de um grupo de espíritos, dentre esses espíritos, a própria Ivone, está com uma das personagens da história, vai mostrar acontecimentos da qual ela está diretamente envolvida, né, e Charles, que é o seu mentor também, inserido na história, e a gente vê um processo reencarnatório de três, três gerações, três gerações, e aí você vê, esse processo de três gerações, nessas três histórias, foram mais castigo, foi mais sofrimento, foi mais oportunidade, foi mais evolução, você vai ver que cada um, cada personagem, sabe aproveitar essa questão de forma diferente, de forma diferente, aí Ivone não soube, né, Ivone realmente teve uma queda feia, inclusive, não é segredo, ela já falou em entrevista, né, que ela foi suicida em duas encarnações dela, né, e aqui, isso aparece aqui no livro, né, eu não lembro se ela é suicida em dois, eu lembro que ela, pelo menos ela é suicida no terceiro, no último, né, que ela faz, que ela tá com o nome de André, de alguma coisa, não lembro agora, que ela comete suicídio por amor, imagina, amor a quem? Cadê o amor à vida? Cadê o amor? O amor a si mesmo, né? Então aqui, essa trilogia fala de um suicídio dela, mas ela já relatou de dois, aí eu não sei, deve ser em outra situação, então você vê a caminhada, por exemplo, no primeiro livro, há uma perseguição muito grande, né, uma perseguição muito grande aos hereges, né, essa coisa toda, então fala até da, se eu não me engano, a noite de São Bartolomeu, né, que houve um massacre muito grande de pessoas que não seguiam os princípios da igreja vigente, né, que eram perseguidos mesmo, né, e aí tem um massacre na casa de uma família, as pessoas, tá lá, uns cavaleiros, né, do templo, né, interessante que quem liderava esse massacre, um dos cavaleiros, era padre também, porque tinha essa coisa, que era ao mesmo tempo padre e soldado do templo, interessante, né, aqui rezava missa, aqui abençoava, e outro ali puxava a espada e cortava cabeças, né, não é maravilhoso? então esse, ele invade uma casa, no caso uma casa, a casa que, que inclusive, está Ivone Pereira reencarnada, e aí massacra a família, né, massacra a família, só ela sobrevive, e aí o que é a história? Ela sobrevive e perpetra uma vingança contra esse, essa pessoa, né, então ela vai, ela parte para a vingança, né, e aí eu não vou ficar contando a história toda não, para vocês lerem, né, para vocês lerem, mas é interessante, é ver todo esse processo, essa relação dela com este cavaleiro padre, que vai se estender na outra encarnação, no cavaleiro de Numier, que é no caso ele, de novo reencarnado, no qual ele comete suicídio, né, e na história seguinte, no drama de Betrônia, ela comete o suicídio, né, então são realmente histórias entrelaçadas, e aí você vê que em muitos personagens, inclusive um que é o irmão dela, né, na primeira história, você vê que ele tem uma caminhada sensorial, espiritual, maravilhosa, né, ele, 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 ele aproveita esse sofrimento que ele passa para crescer, né, para evoluir, né, então ele, ele é o dos personagens, ele é sempre o ponto de equilíbrio nas três histórias, não é que ele era santo, era perfeito, mas ele resolve ter essa atitude, né, ter essa atitude de realmente de crescimento, né, perante as adversidades, então assim, eu recomendo, porque aí você vê, né, os caminhos da reencarnação, né, de uma geração, de três gerações, né, que são os mesmos espíritos em três gerações reencarnatórias, e aí você vê que está ali sim, oportunidades, né, que são aproveitadas por uns, mas não são aproveitadas por outros, e há alguns castigos também, porque as pessoas, se infligem sofrimentos que eram desnecessários, né, violência, né, para começar, e suicídio, né, se infligem o suicídio, que é uma grande violência contra si mesmo, né, inclusive as reencarnações de espíritos que cometem suicídio, são das mais, é, das mais penosas, né, são das mais difíceis, vamos dizer assim, então, mas é um castigo? Não, não é um castigo, é uma consequência de um ato cometido, né, se você pensar em lei de causa e efeito, injustiça, na lei de justiça, né, que está lá no livro dos espíritos, tem lá a lei de justiça, amor e caridade, né, se você pensar na justiça, e na lei de causa e efeito, na lão, na lão de, na lão não, né gente, lão é ótimo, na lei de ação, e reação, que é uma lei da física, inclusive, você vê que de fato não há castigo, pelo menos perante a justiça divina, não há castigo, né, castigo é uma coisa nossa aqui, que nós castigamos uns aos outros aqui, né, começar dos nossos filhos, que a gente bota de castigo, quando, quando fazem besteira, né, de castigo, é uma coisa nossa, mas perante a, perante Deus, perante as leis divinas, não há castigo, há simplesmente uma natural reparação, né, uma natural consequência dos nossos atos, se são bons atos, a consequência é boa, né, se você planta coisas boas, se você planta frutas doces, você vai colher frutas doces, é a justiça de Deus, agora, se você planta espinheiros, se você planta erva daninha, você vai colher isso, então assim, do ponto de vista da lei divina, se a gente for pensar, não há de fato castigo, né, então, em termos de espiritualidade superior, a palavra castigo, pode cortar, né, corta do tema aí, castigo, pronto, fica só oportunidade, né, oportunidade, que são, que sempre, né, sempre temos oportunidades, muitas pessoas podem até pensar, mas já que, vocês sabem que a gente sempre vai ter, oportunidade, se o espírito é imortal, vive a eternidade, se, sempre vai haver outras oportunidades, então não vou me preocupar muito agora não, né, mais na frente eu vejo isso, mais na frente eu faço isso, né, bom, é verdade, sempre você vai ter outras oportunidades, sempre, sempre você vai ter, né, outros momentos para se viver e tal, mas só que quando você assume essa, essa postura, você, você, de caso pensado, retarda, o seu crescimento espiritual, você vai colher frutos muito amargos, tudo bem, um dia você vai, né, ter outra oportunidade, vai se recuperar, mas para que, de repente, passar séculos de sofrimento, que poderiam não ter, ter se passado, né, simplesmente por querer adiar algo, né, que é inevitável, é inevitável, a nosso crescimento espiritual, a nossa evolução, gente, é inevitável, às vezes a gente caminha a passos curtos, quer dizer assim, o importante é caminhar, mesmo que seja a passos curtos, a gente não pode dar um passo maior que a perna, quer dizer, a gente realiza, né, o que é, qual é a maior, a maior atitude para se evoluir espiritualmente, praticar o bem, isso é universal, mas a forma como cada um vai praticar o bem é de cada um, né, tem gente que pode fazer certas coisas, tem gente que pode fazer outras, cada um vai fazer o bem de acordo com suas condições, tem gente que tem recurso financeiro, pode fazer o bem, né, a partir do dinheiro, não ficar dando esmola, mas assim, promover cursos, criar instituições que amparem pessoas, criar instituições que eduquem pessoas, criar instituições que empreguem pessoas, isso é fazer o bem, né, fazer o bem, realmente, não só criar coisas para si, mas saber investir o dinheiro também a benefício social, porque não tem problema ser rico, mas é difícil um rico passar e entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, mas é porque o rico, né, em questão aí que Jesus está falando, é aquele que só pensa em si, nas suas regalias, não pensam, não pensa que ele tem nas suas mãos, uma ferramenta de crescimento espiritual para ele mesmo, porque essa riqueza toda que ele tem, quando o corpo morrer e ele desencarnar, evapora para ele, não é mais dele, mas se ele pega essa riqueza e sabe aplicar em prol do bem de todos, dentro do que se pode fazer, então ele também vai criar um tesouro, como se diz, como próprio Jesus diz, ele também vai criar um tesouro no céu, então ele vai ser rico das duas maneiras, vai ser rico aqui e vai ser rico também no plano espiritual, porque sabe aplicar bem, outras pessoas não tem o dinheiro, faz o bem de outras maneiras, às vezes até um ombro que você dá para alguém, para consolar, é um bem que você faz, saber ter empatia com as pessoas na rua, é algo assim que, eu hoje, eu posso falar uma experiência minha, bastante assim, não sei nem dizer o nome, mas eu, tenho uma filha agora, tem três anos, e ela foi diagnosticada com autismo, espectro autista, e assim, existem as próprias dificuldades, eu pensei que, que ia haver discriminação, essas coisas todas que falam, ia haver discriminação, ia haver gente olhando torto, não, pode até ter gente olhando torto, mas eu tenho muito mais gente solidária, eu nunca vi tanta solidariedade, à minha volta, é tanta solidariedade, é tanta gente assim, sendo bacana, que se alguém estiver olhando torto, com preconceito, com desdém, eu não estou tendo tempo de ver, porque as pessoas solidárias, é muito em maior número, às vezes quando eu estou com ela na rua, eu vou pegar ela na escola, por exemplo, aí vou pegar o metrô, aí venho com ela, venho com a mochila, aí ela realmente, ela é inquieta, aí tem que ir, aí chega alguém, não, por favor venha, aí carrega a mochila para mim, para poder carregar ela, e sempre, sempre está com a preocupação, olha, tem um lugar ali para sentar, sabe, são coisas assim de, e que você vê mais, eu vejo, eu sinto muita solidariedade, em torno disso aí, como eu falei no condomínio que eu moro também, não, eu pensei que era, de alguma forma, ser discriminada, não, muito pelo contrário, as pessoas abraçaram ela, as mães das crianças, os pais falam, olha, tenha cuidado com ela, e aí brincam, né, que ela não gosta que toque, tal, mas tenham cuidado, não brinque assim, que ela não gosta, tal, então, eu penso mais assim, então, eu vejo que a humanidade não é tão perdida, assim, né, como se pensa, acho que tem mais gente, porque eu acho que fazer o bem é uma necessidade, tem as pessoas, às vezes, está no mau humor, desgramado, está numa situação, sabe, e no fundo, está com necessidade de fazer o bem, né, às vezes você vê uma pessoa ali, isso eu já vi, um cara assim, mal humorado no canto ali, sabe, cara de poucos amigos, aí apareceu uma pessoa pedindo ajuda para carregar, precisa de alguma coisa para carregar, ele foi lá prontamente, carregou, não, sabe, ele está precisando fazer o bem, para se preencher, vai ver, é isso que está faltando, né, ser, mas é porque fazer o bem, a gente nos preenche, né, quando a gente ainda está muito no nosso egoísmo, muito envolvido com nossas vaidades, a gente não percebe isso, né, não percebe, mas com certeza essa pessoa que contou a história, que ele já tinha uma percepção, e estava com necessidade, então ele estava naquela, naquele mau humor que estava tendo uma vida difícil, mas acho que a necessidade dele fazer o bem estava grande também, né, e espero que ele tenha achado um caminho para fazer o bem constantemente, porque isso não resolve nossos problemas, mas ajuda-nos a lidar melhor com eles e consequentemente resolver melhor, né, então assim, o caminho é fazer o bem, né, mas cada um faz o bem dentro daquilo que pode, então assim, a reencarnação se mostra então como uma oportunidade de fazer o bem de diversas maneiras, de diversas situações, a depender de onde você esteja inserido, se você nasce numa cidade grande, se você nasce numa cidade interior, nasce num país árabe, num país europeu, nasce no Brasil, são oportunidades diferentes, né, de fazer o bem nas suas mais variadas expressões, óbvio, você precisa dizer, ah, mas se eu não fizer o bem, mas também não fizer o mal, já, se você evitar confusão, já é uma grande coisa, você evita problemas, se você não fizer o mal, mas também se não fizer o, mas se não fizer o bem, você também não cresce, né, porque ali tem uma resposta sobre isso no livro dos espíritos, somos responsáveis também pelo bem que não fazemos, não somos só responsáveis pelo mal que praticamos, somos responsáveis também pelo bem que não fazemos, né, então a gente tem que ver isso aí, ó, se a pessoa não praticar o bem, mas também não praticar o mal, menos mal, é melhor do que não fazer o bem e fazer o mal, claro, mas fazer o bem é uma necessidade, né, é algo que, uma vez eu, lá na casa de Pititinga, ali no terreiro de Jesus, no centro da cidade, né, foi a primeira casa espírita que eu adentrei, e tinha um senhorzinho lá, já era bem velhinho na época, com certeza hoje não é mais encarnado, e ele dizia, gente, fazer o bem é bom, ele fala com uma vozinha baixa, assim, era Emmanuel o nome dele, gente, fazer o bem é bom, olha, quando a gente faz o bem, uma vez um amigo meu me falou, eu fiz o bem, se tinha uma coisa tão boa, não tem uma palavra, fazer o bem é bom, né, fazer o bem é bom, fazer o mal, quando a gente tem consciência, já nos dá um peso na consciência, né, Marcel Mariano, né, que acho que Marcel hoje, ele é presidente da FEB, se eu não me engano, muito tempo que eu vi ele pessoalmente, eu via muito ele nos eventos federativos com juventude, né, e ele falou uma vez na palestra, que quando conheceu o espiritismo, tirou a paz dele, mas como é que tirou a paz dele? É porque hoje, eu tenho que viver numa autodisciplina, e todo, eu não posso mais errar em paz, né, quando a gente é, quando somos espíritas realmente compenetrados, quando somos espíritas da boca pra fora, não, tanto faz, né, mas quando somos realmente, quando somos realmente espíritas compenetrados, gente, quando a gente faz um mal, ainda pelas nossas deficiências morais, né, a gente faz realmente, isso tem um peso maior, isso tem um peso, não é que a gente fica morrendo, com remorso, não necessariamente isso não, né, mas tem um peso maior, porra, rapaz, por que eu não fiz melhor, por que eu não tive mais, calma nessa situação, por que eu não tive mais paciência, eu mesmo que sou uma pessoa muito, eu sou muito impaciente, então a paciência pra mim é um, vale ouro, então, paciência, ter paciência, por que eu não consigo ter mais paciência, né, por que eu não perdoei ali, por que eu não deixei pra lá, por que eu parti pra aquela briga, se eu perdoasse, hoje estava tudo melhor, sabe, e eu aprendo isso no espiritismo, né, e eu sei que a consequência disso é boa, pra nossa verdadeira vida, a vida espiritual é boa, pode não parecer, o perdão pode não parecer uma coisa digna, pra vida material, cercada de orgulho, de vaidade, mas pra vida verdadeira, né, é uma coisa boa, é uma coisa que enobrece, né, e a vida material é uma coisa tão efêmera, né, que dura alguns anos, e a vida espiritual, então a gente tem que pensar em coisas, que enobreçam a nossa vida espiritual, não que a gente vai negligenciar a nossa vida material, claro que não, né, mas pensar em coisas que enobreçam a nossa vida espiritual também, né, porque a gente sempre se preocupa com a encarnação passada, quem eu fui na encarnação passada? Foi você mesmo, você não foi outra pessoa na encarnação passada, né, a gente fala, ah, em que situação eu estava, o que eu era, né, que tipo de pessoa eu era, você, se você quer saber o tipo de pessoa no ponto de vista intelecto-moral, você pode fazer uma autoanálise, pode ter uma ideia, né, e uma vez num grupo de estudo também que eu fiz, o coordenador falou assim, você pode saber, mais ou menos, o que você pode ter feito na encarnação passada, observando as suas dificuldades, nessa encarnação, pode te dar uma ideia, né, então a gente fica muito se preocupando com a encarnação passada, normal, tudo bem, mas o mais importante, gente, a encarnação presente, e as encarnações futuras, ah, eu estive assim, assado, fiz uma terapia, fiz uma hipnose, voltei e me vi na encarnação passada, eu estava assim, fiz assim, fiz assado, ótimo, como será, a sua encarnação futura? Como será, quando você estiver na encarnação futura, e tiver uma regressão de memória, para lembrar dessa que você está vivendo agora, o que você vai lembrar? Vai ser uma lembrança boa? Vai ser uma lembrança ruim? Que tipo de lembrança? Imagine eu, reencarnado, daqui a, daqui a 100 anos, vamos botar aí, aí faço uma regressão lá, aí retorno a essa encarnação que eu estou aqui agora, o que será que eu vou lembrar? Será que as lembranças, me darão satisfação, me darão angústias? Isso é que é importante, mais do que pensar nas angústias, ou nas coisas boas das encarnações passadas, dessa aqui, o que essa encarnação que eu estou vivendo, vai me oferecer, se eu lembrar dela, na encarnação futura, se eu tiver, porque lembrar a gente lembra, quando a gente está no plano espiritual, a gente lembra de todas as nossas experiências, mas quando a gente está encarnado, não, então a gente, isso que eu estou falando, a gente encarnado mais na frente, e lembrarmos dessa aqui, numa regressão por hipnose, será que vai ser uma lembrança boa? Então é isso que a gente tem que, que a gente tem que pensar, que encarnação, eu quero agora, para ser, quando eu for lembrar dela no futuro, o que é que eu quero lembrar? O que é que eu quero, o que é que eu quero tirar de lição? Como eu aproveitei as oportunidades? Será que eu aproveitei a oportunidade? Ou fiz da reencarnação um castigo, para mim mesmo, e para as outras pessoas também, jogando neles também, as minhas frustrações, as minhas, minhas vaidades, minhas raivas? Será? Hoje mesmo, se você lembrar da sua vida, hoje, agora, coisa assim, pouco tempo atrás, essas lembranças são boas? Quando se cria uma, uma consciência ético-moral, baseado nos princípios espíritas, né? Baseado nas verdades espirituais, como é que ficaram, como é que ficam as minhas lembranças, anteriores a essa consciência, nessa encarnação mesmo? São lembranças boas? Tem arrependimentos? Tem angústias? Então é isso aí, né? É o que a gente constrói, né? São coisas construídas, não falo para fazer esse tipo de lembrança, para se autofragelar, não, gente, para se castigar, não, mas para se fazer uma reflexão mesmo, fazer uma reflexão e tomar boas resoluções, resoluções melhores, né? Ou menos piores no presente, para que tenhamos um futuro um pouco melhor, né? Melhor, se for muito melhor, mas se não dá para ser muito, vai pouco, que é melhor que nada, não é verdade? Mas, eu comparei a encarnação a um colégio, né? Falei assim, que é a tarefa, né? Que a gente tem, né? E comparando a reencarnação penitenciária, essa é ótima, né? Seria a reencarnação expiatória, né? Aquela que a gente vê mesmo cheio, realmente, totalmente endividado, vamos botar entre aspas, não vamos dizer assim, vamos dizer assim, endividado com as leis universais e a gente vê na encarnação expiatória, que a gente passa coisas que a gente não pode evitar, né? São as mais diversas, pode ser ligado à saúde, física, saúde mental, e aí é como se a gente viesse numa penitenciária. Mas, mesmo nessa, a gente pode pensar, se em algumas penitenciárias terrestres, o preso pode ter um relaxamento da pena por bom comportamento, então, mesmo essas reencarnações expiatórias, que seriam um castigo, entre aspas, nós podemos aliviar com algumas boas atitudes, podemos aliviar, esse sofrimento, aí depende da vontade firme, né, de cada um, né, mas o normal é que a reencarnação seja experiências de aprendizado, de convivência, de... que sejam também experiências de coisas felizes, né, a felicidade não é desse mundo, porque a verdade é, a felicidade é espiritual, mas também a encarnação, a gente precisa ser um mar de dores, não, não é, essa agonia, não, se a gente sofre muito, foi porque nós plantamos esse sofrimento no passado, né, então vamos tentar não plantar sofrimento agora, a nossa encarnação futura é uma encarnação mais tranquila, né, mais feliz, não precisa ser um mar de tristeza a reencarnação, precisa ser algo feliz também, relativamente feliz, né, a felicidade relativa em que a vida material pode proporcionar, né, não a felicidade plena e verdadeira, que é a felicidade espiritual, ok, gente? Então pensemos, né, se é para escolher uma coisa ou outra do tema, pensemos então como oportunidade, né, pensemos como oportunidade, pensemos que se essa no momento não está boa como gostaríamos, uma próxima pode ser melhor a depender do que a gente plante, né, como eu disse antes, não vamos, né, jogar gasolina no fogo, né, se a gente está vivendo um momento ruim, não vamos piorar esse momento ruim, porque a gente vai colher isso mais na frente, é outra encarnação, né, cheia de sofrimento, então vamos aprender a amenizar o sofrimento no sustentar pela fé, pela fé verdadeira, o Espiritismo não oferece, a fé raciocinada maravilhosa, pela esperança de dias melhores e pela prática do bem, né, é a tríade de Paulo de Tarso, fé, esperança e caridade. Muita paz a todos. Ok, amigo, temos aqui alguns comentários que eu quero passar aqui para você. Kátia está dizendo que quando reencarnamos, trazemos conosco o véu do esquecimento, condição importante para podermos passar as nossas provas e expiações com resignação com maior objetivo evolutivo. Isso, isso. É, o esquecimento, ele é necessário, ele é temporário, mas é justamente para nos oferecer um recomeço. Como é que eu vou fazer uma tarefa aqui, lembrando de coisas de encarnação passada, isso perturbaria. Como é que, por exemplo, eu vou, eu e meu pai, né, somos inimigos, a gente se matou na encarnação passada, como é que com essa memória viva eu vou realmente criar uma boa relação com ele nesse momento, né, que, então, o véu é necessário, até que eu, até brinco, meu pai, meu pai, a gente, realmente, a gente não devia se bicar muito em umas encarnações atrás, não, né, porque até hoje a gente tem muitas diferenças, né, mas essas diferenças hoje já não são mais pesadas, incômodas, né, são diferenças bem contornadas, são, já se, sabe, é coisa assim, superada, né, mas, assim, é aquela coisa, né, é a, é a, o por viver, né, é o, é o dia a dia, é o, é o aprendizado, e assim, hoje eu posso dizer que, apesar de muitos conflitos que eu tive com ele, hoje eu sou bem, hoje eu sou pacificado com ele, ainda temos diferenças, mas não mais diferenças que desagregam, né, somos pacificados, então, a gente leva até na brincadeira, né, algumas diferenças que ele, ah, vai conversar pra lá, rapaz. E aí, André Soares está dizendo que nossa felicidade é fim da conclusão de nossos desafios, se não estamos felizes ainda, é porque o desafio não terminou, e aí ele vai dizer que está parafraseando o Joana de Ângeles. Isso eu lembro o título de um livro de Fernando Sabino, né, é, no fim dá certo, se não deu certo ainda é porque não chegou ao fim, né, é uma, a frase é um título do livro de Fernando Sabino, que é um livro de crônicas, né, e essas são crônicas justamente cotidianas que ele escrevia, né, questões cotidianas que as pessoas com seus problemas, texto assim, bem simples, de questões cotidianas, não são grandes literaturas, né, mas bem bacana de ler, porque dá essa ideia de que tudo é para, tudo é para dar certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim, mas muitas vezes tem coisas que dão certo, mas não dão certo do jeito que a gente queria, do jeito que a coisa deu certo, mas não foi do jeito que eu queria, então para mim não deu certo, mas é que não tem andada, porque não ficou do jeito que eu quero, a gente tem que observar isso, será que a coisa não deu certo mesmo, ou simplesmente não saiu do jeito que você queria, né, é verdade, é verdade, a gente tem que ver isso aí, isso é, nem sempre o nosso jeito é o certo, por mais que pareça ser, às vezes parece ser, mas nem sempre o é, né, isso aí gera muita... São as expectativas que a gente lança, né, nos acontecimentos da vida, e que dentro desse processo de autoanálise, a gente vai vendo que aquilo que a gente achou que não deu certo, na verdade, foi o melhor que podia ter acontecido. é isso, tem uma frase do Dalai Lama, né, que ele fala assim, às vezes, não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte, olha que interessante, não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte, porque você tem que ter, ver com clareza, ver acima das coisas, da nossa realidade material, você tem que ver acima da realidade material, né, e muitas vezes é sorte você não ter conseguido certas coisas, né, então assim, criar expectativa é uma coisa boa, então, mais uma expectativa deseducada, leva a extremos e consequentemente leva a frustração, e frustração, gente, é um sentimento muito difícil, muito ruim, entendeu? Eu já passei e sei que não é mole, e a gente tem que saber se educar para não deixar a frustração e tomar conta, você se frustrar com uma coisa ou outra é normal, faz parte, pô, não consegui, mas você se, sabe, exagerar na frustração e gerar um sofrimento que influencia na, na, em todas as áreas da sua vida, aí é problema, então a gente tem que ter cuidado com os excessos, excessos de, a expectativa mal direcionada e o excesso de frustração, né, é uma questão de auto-educação mesmo, né, autoconhecimento, como nos dizem Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, né, autoconhecimento, se conhecer, passei a auto-educar. E mais um comentário aqui, Ricardo, de Bira, a concepção do Deus castigo vem de outras religiões e do conceito de seguir o certo por avisos é castigo, o conceito de que? Seguir o certo por avisos é castigo, na concepção espírita mesmo, as encarnações compulsórias são oportunidade de crescimento. Reencarnação compulsória é um remédio impostergável, se a pessoa chega doente, né, a pessoa não pede, quando a pessoa chega na emergência, por exemplo, morrendo, não pede remédio, o médico vai lá e copoca e salva a vida da pessoa, né, e muitas vezes são, quantos remédios que a gente toma são dolorosos, que a gente não toma e a gente é obrigado, quando a gente é criança, a gente é obrigado a tomar tanto remédio que a gente não quer, mas a gente toma forçado, nossos pais forçam, porque é importante, né, é a mesma coisa, então as encarnações compulsórias são esses remédios necessários, né, que o espírito pode até se revoltar no início, né, igual a gente chora quando botava Mestre Olarte na gente, quando Mestre Olarte ardia, limita, né, bons tempos, né, botava Mestre Olarte, a gente chorava, mas depois a gente percebeu que era bom, sarava a ferida, então a reencarnação, assim, a reencarnação compulsória é isso, depois de passado o problema, o espírito vai reconhecer que foi importante aquela reencarnação compulsória como Mestre Olarte que arde, mas que faz efeito, faz bem, cura a ferida. Ok, meu amigo, não temos mais aqui comentários, eu quero agradecer a presença de todos, Clarice, Bira, Bárbara, André, Delgraça, Helene, Kátia, que já comentou, e aqueles outros cujos nomes não aparecem aqui, mas que por acaso estejam nos assistindo nesse momento ou que nos assistirão depois. depois.